Você quer conversar sobre o Mewin, né? Desde o início do ano que eu recebo essa pergunta. Essa não, várias perguntas do tipo, Juan, fala sobre o Mewin, o que é Mewin? Mewin funciona? Mewin, Mewin, Miau, 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 que é de confusão danada com essa história do Mewin. Que podemos dizer assim que é uma técnica desenvolvida por um dentista chamado Mike Mewin, britânico, se não me engano. E ele criou um passo a passo de como deixar o rosto mais definido, com a mandíbula marcada. Meus amigos, parem de confundir, por favor, o maxilar com mandíbula, isso aqui é mandíbula. Então como deixar a mandíbula mais definida, como deixar aqui a papada mais sequinha. Tudo isso seria com a técnica, mais uma vez entre aspas, vou explicar por que entre aspas, Mewin. O que seria essa técnica? Antes de eu te explicar, já vai clicando no gostei, que eu sou um alvo e seu amigo aqui, sempre bater ponto para te ajudar a esclarecer dúvidas e dicas e trocarmos uma ideia aqui no canal. E somos que se cuidam e se inscreve no canal se você for novo por aqui, tá? E o que é a técnica consiste? Estou com a minha cola aqui para te explicar exatamente, tecnicamente, o que ele colocou. A parte mais importante do Mewin é você fazer uma coisa com a língua. É a posição da língua, a ponta da língua vai para o céu da boca. Então aqui ó, no repouso. Então quando você está com a boca fechada, a língua, a ponta dela e a parte posterior acaba tocando no céu da boca. O segundo passo, estou aqui na cola, seria encostar os dentes traseiros encaixando com a arcada superior sem fazer força. Ou seja, abriu a boca, há um... Olha aqui ó, tem um espaço de antusco entre a roda de cima. Você não vai conseguir entender assim, né? Tem um espaço aqui ó, entre a arcada superior e inferior. Então ela fecha assim, tá vendo? Ó, ela não fecha assim ou assim juntinho, ela fecha ó. A inferior fica um pouquinho, dá para ver bem aí? A inferior fica um pouquinho mais recuada. E sem ranger, quando você faz uma leve pressão, você já dá uma definida aqui ó, o músculo dá uma saltada. Outra coisa que eu achei muito genérico é manter uma boa postura. Então coluna ereta, cervical sem vir para frente, sem inclinar. Ou seja, olhou para frente, relaxou o ombro, postura ereta. Isso não é uma técnica inovadora, né? Isso aqui todo mundo sabe que ficar ereto melhora a postura. Outra coisa super importante do Mewing seria deglutir, empurrando a comida com esse movimento aqui da língua. Tipo, a ponta da língua sobe, a parte posterior empurra e a comida vai para a garganta. Ou seja, deglutir é como você ingere, como você engole a comida. Super importante também para a técnica seria respirar pelo nariz, para evitar que a respiração pela boca interfira aí. Essa questão de deixar essa parte aqui mais definida, malar, maxilar, rondíbula e tudo mais. Bom, já vamos aqui mais de 3 minutos de vídeo. E essa é a técnica do Mewing. E o que é que eu pude observar? Primeiro, opinião pessoal. Então antes de chegar na parte técnica, deixa eu dar a minha opinião pessoal. Eu faço fonoterapia há muitos anos. Quem me conhece aqui no canal, já sabe um pouco da minha história, sabe que eu comecei a fazer fono muito cedo. E uma das primeiras coisas que eu precisei fazer foi essa questão de ajustar a língua para o descanso. Por quê? Eu tenho língua presa. Até hoje é difícil falar língua presa. Enfim. E aí eu tive que fazer vários exercícios que eu faço até hoje, tá? Fica a dica. Para ter uma melhor dicção, melhor capacidade de articulação, mastigação. E por que eu usei aparelho ortodântica. Então, hoje a gente são alinhados porque eu usei aparelho. Uma das primeiras coisas que eu precisei fazer foi essa posição da língua, segundo a orientação do fonoaudiólogo que me orientava na época. Para eu conseguir parar de interferir no processo. Porque a língua ia empurrando os dentes. Quando eu falava com a língua entre os dentes, né? Tipo, assim, falando assim. Então, os dentes ia empurrando, ou melhor, a língua ia empurrando os dentes. E isso atrapalhava a formação deles. Na época eu era adolescente, principalmente nessa época. Outra coisa importante é essa questão da deglutição. Eu lembro quando eu era criança, tinha muita amigdalite. Eu não conseguia engolir o comprimido. O que eu fazia? Eu tomava a medicação, lá pegava a medicação. Pum! Não sei porque eu peguei isso, mas tudo bem. E não conseguia engolir. Engasgava. Então, a deglutição foi muito importante para parar de interferir na formação dos dentes também. Ou seja, o que é que tem de inovador nesse Mewing? Nada. Isso eu faço, gente, há mais de 10 anos. Sem noção. Eu estou com 27 agora. Com 14, 13, eu comecei a fazer fono adolescente. Eu fiz quando criança também, mas essa parte que eu estou falando agora foi com 14 mais ou menos. Ou seja, tem nada de novo. E uma coisa importante, que indo para a parte técnica, que eu consultei um dentista e fonoaudiólogo também. E eles me explicaram o seguinte, que não há evidências consistentes que simplesmente fazer esses, digamos assim, técnicas de repouso e movimentação da língua, mandíbula e conjuntura aqui da boca, seja capaz de modificar a estrutura óssea. Não há uma evidência que a gente vai conseguir mudar essa estrutura facial. E sabe por que eu sou um bom exemplo disso? Porque assim, eu faço, se for parar para pensar, eu faço o Mewing há mais de 14 anos da minha vida, basicamente. 13 anos que seja, e nunca mudou nada. O que mudou o meu rosto, de fato, abruptamente, foi o fato de eu ter um baixo percentual de gordura, que isso ajuda a definir. O fato de ter feito preenchimento na mandíbula com ácido hialurônico, que tem que fazer com uma certa frequência. Tem vários vídeos aqui no canal explicando sobre isso. Então, sobre o Mewing, o que esses dois profissionais me disseram, na verdade, consultei três, consultei um médico também, foi que haveria uma remodulação dos tecidos moles, ou seja, músculo. A musculatura poderia ficar mais saliente, mais proeminente. O estudo ajudaria na definição. Mas, não tem nenhum milagre. Tem uma foto, inclusive, aqui, que eu achei na internet, bem esdrúxula, que é claramente como falta ética na internet, né? Eles pegam as fotos e manipulam completamente. Porque uma coisa é realçar, é você deixar a pele um pouco mais branca, mais iluminada, tirar um pouco daquela mancha que está tão acentuada. E outra coisa é você modificar drasticamente, tratar drasticamente, mudando completamente o contexto da foto. E essa imagem reflete exatamente isso. Como na internet, a gente tem que ter dois olhos bem abertos e procurar uma fonte confiável. Na verdade, eu estou aqui lembrando que esse questão do Mewing viralizou por um vídeo de um canal, que eu não vou citar para a questão de ética. Bem sem cabeça, como a gente fala no popular, sem nexo, sem bom senso. Que fala que é a sétima maravilha do mundo, que com o Mewing você vai conseguir um rosto fantástico. E a partir desses vídeos que viralizou, é que muita gente começou a procurar sobre esse tipo de conteúdo. E o próprio doutor Mike, né? Ele comenta num artigo que ele tem publicado sobre o debate sobre essa questão. Porque ele não afirma que vai modificar a estrutura facial. Ele só sugere que mais estudos seriam necessários para realmente entender como esse processo, essas técnicas, esse passo a passo que eu contei no início do vídeo poderia modificar a estrutura. Então, antes que você venha me dizer, nossa, mas modifica tudo. Até o próprio cara que deu o nome a essa técnica. Eu estou falando entre aspas agora, acho que você entendeu o porquê. Porque isso já faz parte da fonoterapia. Então, não tem nada de novo. Basicamente é isso. O vídeo pode ter ficado enorme, mas eu precisava explicar tudo. A minha experiência e também técnica dos profissionais que consultei. Claro, além do meu relato, que eu acho que foi assim, veio bem a calhar, né? Porque eu tenho experiência nesse sentido. Então, clica no gostei, por favor, que me ajuda muito. Eu vou estar aqui sempre para te ajudar com mais dicas, esclarecimentos, por que não? E eu sou o Juan Alves, eu estou aqui quase todos os dias falando sobre vários assuntos que tenho certeza algum vai te interessar. Seja sobre moda, beleza, sexualidade, comportamento, um pouco da minha vida, um pouco do lifestyle. Enfim, aproveita aqui e se inscreve no canal se você for novo, que você vai se deliciar com os vídeos quase que diários, tá? Até o próximo vídeo e gratidão por chegar até o final desse vídeo aqui me acompanhando, me aturando. Tamo junto, valeu!